Oi gente, nós já chegamos no aeroporto de Brasília Então as meninas aqui, muitas já na expectativa para o congresso de mulheres Nós já estamos, o voo foi tranquilo, foi um voo bem bacana E vocês que ficaram em Aracaju, em Sergipe, continuem orando por nós A expectativa é de muitas bênçãos nesse congresso Está aqui com parte da caravana de Sergipe Porque ainda tem uma galera, uma mulherada que está chegando Mas hoje estamos aqui em Brasília, prontas, animadas Para a próxima conexão que vai ser em Curitiba Bye bye, eu prometo, vou mostrar tudo Dê um tchauzinho aí meninas Tchau Vamos lá Tchau Tchau